Bom, seguindo com o nosso sistema que escola em PHP, o último vídeo a gente redirecionou aqui, a gente não consegue acessar a home page sem fazer o login, né? Agora a gente precisa autenticar, né? Vamos fazer o seguinte, se a gente retornar cá para o nosso login, então, quando autenticar aqui, então, a primeira coisa é verificar esta linha, né? Então, se a row lá no nosso banco de dados, então, vamos aqui, vou pegar aqui, então, se a nossa row contra o C, contra o V, se ela for igual a contra o V na posição zero, vamos passar a zero, ele vai ter que fazer uma verificação, né? Aí sim, autentifica. Então, if, se, se, o quê? O password, né? Isto, tem aqui o verify, o verify, isto, verificamos. Se ele for igual o post, né? Então, o que vai acontecer? Temos o nosso password, então, o password na nossa coluna, não é isto? Se eu não me engano, está isto mesmo, com certeza. Então, o nosso password vai receber o quê? O que vem da nossa linha, né? Então, vírgula, passamos aqui a nossa row, um, e apontamos para o nosso password. Aí sim, a gente entra no, é, na autenticação. Então, eu vou dar um contra o X e contra o V. Este alce aqui pode sair, que agora não faz sentido. E isto aqui, contra o X, podemos testar para ver se procede, né? Então, a gente está aqui na nossa login, então, tudo que eu entrar errado aqui, vamos verificar, isto aí, sua senha ou o e-mail está incorreto. Se eu não me engano, a nossa senha correta é isto aqui, deixa eu ver. Aí, isto mesmo, bacana, perfeito. Então, só acessamos se ele for autenticado. Então, façamos as verificações, o password. Então, se bater, que, bom. O que podemos fazer é começar a manipular também. Por exemplo, trazer o nosso usuário aqui, né? Então, a gente já está logando, então, bacana fazer isto aí, né? Então, aqui no nosso auth, então, a gente tem aqui a login. Então, quando tiver login, que eu vou copiar isto aqui, ó, contra o C. Vamos abaixo e vamos trazer, então, o usuário. Então, vai ser public start, eu vou trocar aqui para como é usuário, vamos deixar como user. Então, if set, a seção é user. Então, precisamos retornar a nossa seção com o nome, né? Então, esta seção é quem tiver aqui, ó, logado. Então, a gente pode copiar isto aqui, contra o C e contra o V. Vamos retornar o nosso usuário. Apontamos o que a gente quer trazer. A gente quer trazer, por exemplo, o nome dele. Se eu não me engano, o nome do campo está isto aí, né, pessoal? Creio eu. Então, aqui sai ponto e vírgula. E aqui, a gente precisa retornar. É isto aí mesmo. Então, cá na nossa nave. Vamos aqui, na nossa nave. Então, daqui a gente traz o nosso usuário, vai ser igual, igual que o all, não é isto? Dois pontos, dois pontos, chamamos o nosso usuário, não é isto? Pronto aí. Fecho aqui, desta forma. E pronto. Vamos verificar. Então, se for correto, se tiver correto, que traz aí. Ele deu o erro, dizendo o que? Provavelmente, na 33. Vamos verificar. A user contra o C e aqui contra o V. Bom, verificamos. E já tem ali, ó, cliente. Isto aí, perfeito. Bom, podemos mudar este método aqui também de, em vez de ficar só a função aqui, chamar o ponto get, né? Get o usuário. Para isto aí, fica bem mais prático. Prático, eu acho, porque depois a gente precisar de pegar e-mail ou outras coisas, a gente vem direto aqui nesta função, porque ela faz o call. Vou explicar aqui. Então, se eu fazer o seguinte, então, public static function, aqui, não vou passar isto aqui, mas aqui, underscore, underscore, call, desta forma aí, tá? Então, call static, desta forma, passamos aqui, opa, já tem aí, já passamos alguns argumentos aqui. Por exemplo, o método, então, o método vai ser o quê? A gente vai explicar ali, mas depois precisamos também dos parâmetros, então, parâmetros, certo? Agora, é, façamos uma verificação. Então, vou pôr sim, props. O props, ou proper, vai ser igual, é, o quê? Porque, é, estou, a gente precisa passar o nosso str lowercase, né? Para evitar erros, então, str lowercase, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos passar aqui, str, underscore, replace, vamos, é, fazer o replace de quê? Vamos usar o que eu falei, que é o get, né? Então, entre aspas, pegamos o get, aqui, tá, pessoal? Sai vírgula, passamos uma string vazia e passamos o método, tá? Então, vírgula e aqui chamamos o nosso método, não é isto? Bom, até aí, tudo bem. Ponto e vírgula aqui, aí sim, agora entra a verificação. Então, if, né, vamos fazer o seguinte, if, se e set a seção usuário, apontamos para a nossa props, não é isto? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, chamamos aqui o prop, façamos o return da nossa seção usuário, em vez de eu pegar o nome, eu pego a prop, porque a prop vai fazer o quê? Ela vai pegar o ponto cat e vai pegar o método, se o método for o quê? Aqui, varei, agora eu posso pegar tanto nome, como o sobrenome, telefone, tudo sem precisar de criar uma função para cada um, igual a gente fez aqui. Então, desta forma aqui, fica muito prática. Então, apontamos aqui para a nossa prop, isto aí, retorna. Aqui não precisa retornar falso, é muito importante que a gente faça isto aqui, tá? Eu vou pôr desta forma, desta forma, um no, que é sem saber, sem sentido, tá? Que se escreve assim, certo? Aqui também é legal deixar desta forma, aqui. Melhor maneira de verificar, agora, se eu chamar desta forma, vamos executar aqui, ó, tá ali, né? Se eu executar, vai dar um erro, era para dar um erro, não é isto? Por quê? Porque agora, vamos fazer o seguinte, então, na mesma proporção aqui, simplesmente ponho o get, get o quê? O nome, aqui, né? Pegar, por exemplo, o e-mail, a gente não tem aqui do e-mail, ó, observe que a gente tem a do usuário, a gente não tem do e-mail. Se eu quiser pegar o e-mail, se eu vim aqui, por exemplo, opa, vamos aqui, se eu dizer que get o e-mail sem ter a função, ele vai fazer isto aí para a gente, quer ver? Então, está ali, se eu retornar, ó, lá, cliente, para que fique melhor para você, assim, não existe, por exemplo, ou erro, né? Está qualquer coisa, quer ver? Então, ele traz ali, ó, não existe. Mas, neste caso aqui, eu vou fazer o seguinte, então, em vez de trazer aqui, deve estar telefone, mas não vem o caso. O que eu quero dizer é isto aqui, que a gente pode usar o get e pegar qualquer linha lá do nosso banco de dados, qualquer coluna usando aqui o replace, né? Criamos a prop e passamos aqui o método. Bom, é, basicamente é isto aí. Então, já temos lá. Isto aí é muito importante. Bom, só queria dar mesmo aqui uma orientada. Vamos continuar. Neste caso, a gente já pode também, é, já, é, fazer o sair, né? O logout. A gente fez o login, agora o logout. Aqui no nosso controle, a gente tem a nossa home, né? Isto. Vamos vir aqui na nossa home, né? Que tem um código aqui já. E vamos criar, então, a nossa, o nosso controle, né? Então, vai ser logout aqui dentro de controle, né? New file e vamos colocar aqui, por exemplo, o que? Como a gente fez login, é, logout, desta forma aí, ponto php. Bom, vamos fazer o seguinte, contra o v, aqui a gente simplesmente vai fazer o que? Aqui está login, a gente vai colocar logout, né? A gente tem que ver lá o que a gente colocou na nossa função. Vamos trocar aqui primeiro para logout, não é isso? Que a gente criou. Então, 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 vai fazer isto mesmo. Aqui a gente não precisa nada disto aqui, quer ver? Vamos aqui no nosso out e vamos ver o que a gente colocou aqui. Se eu não me engano, a gente colocou login e a gente colocou logout. A gente está acessando aqui agora, né? Então, se o out, a gente não precisa nada disto aqui, disto aqui, a gente não precisa. Vamos fazer o seguinte, então, isto mesmo, a gente não precisa disto aqui, vai redirecionar ele para login. Não precisa nada disto aqui também. Então, mas seria legal ter o in, aí. Então, logout extend control, function index, isto mesmo. E aqui o out, ele vai fazer o logout, vai chamar a nossa função, ponto e vírgula, aqui, lógico. E dist redirect para o nosso login. Perfeito. Então, vamos verificar aqui, vou sair. Então, sair. Ele não saiu, né? A besteira aqui que eu já vi de cara, porque a gente tirou aqui, esqueceu tirar aqui a nossa chave, né? Então, é basicamente isto aí. Vamos verificar. Então, se eu vim aqui, saiu novamente, não aconteceu nada. O que acontece é que está tudo correto. A gente está pegando isto. Ele vai apontar e redirecionar. Vamos ver o que a gente tem lá. A nossa URL. Vamos aqui na nave. Vamos ver. A gente fez aqui. Cadê o root? É sair. Ok. E aí que está o problema. Então, já tem o sair. Então, a nossa função também aqui já está logout. Para a gente não modificar muita coisa aqui, a gente pode simplesmente fazer o seguinte. Logout. Pronto aqui. Então, se a gente retorna, vou dar um refresh. Se eu sair, jogou para login. Se eu tentar, por exemplo, dar o bot aqui, nada acontece. Bom, outra coisa a ser mencionada aqui, é que em vídeos anteriores, eu lembro que a gente estava fazendo as verificações lá e a gente esqueceu fazer a verificação. Então, se eu já tenho um e-mail no banco de dados, se eu tentar aqui cadastrar com o mesmo e-mail, ele vai aceitar. Isto não é legal. Eu lembro quando a gente estava aqui fazendo os IDs aqui, que não estava pegando o e-mail que a gente estava digitando. Bom, o e-mail não, o ID. Bom, para isto aí, vamos fazer o seguinte. Já que estamos aqui mexendo nesta parte, aqui no nosso user. Deixa eu fechar. Isto aqui a gente não vai precisar disto. Não vai precisar disto aqui mais. No nosso user, usuário, vamos verificar aqui. Então, aqui no nosso usuário, cadê? Vamos entender aqui. Então, a gente faz a verificação aqui. Tum, 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 de tudo aqui. Então, temos aqui a do sobrenome, do e-mail. Observe aqui. Então, temos que verificar isto aqui, se já existe. Se este e-mail já existe, então, que não pode cadastrar com o mesmo e-mail, né? Então, a gente pode fazer desta forma. Então, if, se o e-mail, então, se a nossa data aqui está trazendo o e-mail, então, a gente não precisa desta verificação. Então, if, se, empty, não, a gente pode passar desta forma. Vamos fazer uma verificação. Então, se, diz, diz o quê? Do nosso e-mail que a gente está referindo. Então, se ele for, apontamos o e-mail. Então, se já existe o e-mail, vamos fazer desta forma. Tum, 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 posso tirar isto tudo aqui. Pum. Então, se o e-mail já existe, tum, 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 então, façamos a verificação. O erro vai trazer o e-mail, que vai ser igual. Este e-mail pode ser assim. Já existe, por exemplo, né? Então, existe no nosso banco de dados ou coisa qualquer, tá, pessoal? Então, basicamente, isto aí é uma verificação simples, simples, sim. Simples, a gente só está fazendo a verificação. If, disso, o quê? O e-mail. O aonde? O e-mail na nossa coluna, né? Que está nos dados, na variável data, se for igual, então, que dá a mensagem aí. Agora, se eu colocar uma exclamação aqui, é se não existe, né? Mas a gente não precisa disso, porque a gente está fazendo aqui já no MT. Bom, vamos aqui no cadastrar, né? Então, vamos fazer este espaço aí para a gente continuar. Então, eu creio que a gente tem lá este aqui, que é o cliente arroba gmail.com. Eu vou colocar cliente também e vamos tentar. Eu acho que é este aqui. Vamos colocar masculino, estudante, vai ser isto aqui mesmo. Vamos verificar, cadastrar. Este e-mail já existe no nosso banco de dados, perfeitamente. Bacana, isto aí. Então, já temos o login, o logout e também já temos a verificação do nosso e-mail. Vamos entrar novamente. Entramos. O que a gente pode modificar aqui é o nosso painel aqui, né? Por exemplo, aqui a gente pode ter escola, pode ter funcionário, pode ter professores e tudo mais. O que a gente pode fazer é o seguinte. Se a gente vir cá na nossa nave, a gente pode manipular isto aí. Então, no lugar aqui, podemos deixar o painel. Ok, bacana. Aqui, em vez de ser usuário, a gente pode ser, pode colocar as classes, né? Então, pode ser desta forma. Eu vou fazer uma ordem aqui e já retorno, tá, pessoal? Que fique legal para a gente. Bom, então, deixei desta forma aqui. É só simplesmente copiar e coloquei aqui, por exemplo, painel, escolas, funcionários, estudantes, as classes e os testes. Não preocupa que depois a gente muda isto aqui. Então, simplesmente estamos modificando aqui para ficar bem bacana aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a estruturar aqui o nosso usuário, né? Então, tá, vamos aqui na nossa ROM. Vamos copiar isto aqui. A gente está usando ela como base. Ctrl C. Já vou fechar ela. Vou vir aqui dentro de controles, né? Nossos controles. Botão direito. New file. E vou colocar, por exemplo, pode ser... O que a gente põe? Usuários, por exemplo, ponto PHP. PHP, não é isto? Bom, perfeito. Vou dar aqui um ctrl V. E aqui a gente vai modificar para usuários. Ok. Não precisa modificar nada aqui. Simplesmente o nosso arquivo. Nosso arquivo que a gente vai colocar. Pode ser usuários, não é isso? Desta forma. Ok. Bacana. Então, está perfeito. E eu vou vir aqui na nossa view aqui. Então, vamos em views agora, então. New file. E vamos colocar, ó. Cuidado, usuários aqui. Não é isso? Então, tem que ser igual ali. Então, usuários.view.php. Essa div aqui, a gente pode trabalhar ela. Como aqui a gente fez no perfil, a gente tem que a gente pegou até o separador. Então, vamos fazer desta forma aqui. Então, vou dar um contra o C. Vou retornar aqui e vou fazer o seguinte, contra o V. Se a gente vir aqui e colocar aqui usuários, então já temos aí a nossa página, né? Bom, se a gente vir aqui para o nosso bootstrap, então vamos desenhar aqui já de uma vez, né? Se a gente vir aqui para o bootstrap, vir aqui em cards, a gente tem vários cards aqui, né? Então, tem de cara este aqui, ó, card title, que é some quick example text to build one the core title and make up the book of the core content. Go somewhere. Então, se clicar aqui, ele já leva para os detalhes aqui que a gente queira. Então, posso copiar este, retornar aqui, ctrl V, aí. Vamos fazer o seguinte, deixa eu indentar um pouco aqui. Bom, perfeito. Então, a classe vai ser cartão mem, card, with style. Aqui, o width está com 18 rams. Então, vou colocar aqui o máximo, que vai ser do width. Vamos dizer que é isto aí mesmo. Vamos colocar um mínimo. Pode também colocar o mínimo já de uma vez. Então, ctrl C, logo à frente, vou colocar aqui também um mínimo. Então, min vai ser isto aí também. Quanto à imagem, a gente pode pegar do perfil também. Já tem por aqui, quer ver, ó, a imagem. Então, vamos pegar tudo aqui, ctrl C e também trazer para cá, ctrl V. Neste caso aqui, isto aqui a gente não precisa, porque a gente já tem o cartão lá, ele já põe automaticamente. A imagem que eu queria modificar. Eu vou jogar uma imagem lá dentro da nossa pasta e retorno. O que a gente pode fazer? Aproveitar aqui, então, isto aqui eu quero contra o x. E vamos jogar aqui à frente, onde a gente cortou, né? A gente precisa também, aqui tem uma classe aqui, a gente já pode pegar ela de uma vez. Então, ali a gente já tem a classe, na verdade, né? Observe aqui, ó, classe, borda. Então, vou recortar isto aqui, ctrl X. E vou jogar aqui, ctrl V. Isto. Podemos tirar isto aqui, ctrl X. Borda, a gente não precisa de borda, não precisa, que vai ficar feio lá o nosso cartão. Isto aqui também, redondo, não precisa ser redondo. Vamos verificar. Então, se eu retornar aqui e dar um refresh, isto aí, bacana, perfeito aí. Aqui a gente vai trazer o título, aqui eu preciso só da classificação, né? Que fica bacana aí. Então, a gente pode também fazer isto aí. Então, aqui onde é que eu tenho isto aqui? Tum, tum, tum. Podemos tirar tudo aqui, não precisa. Podemos fazer assim. Então, aqui no botão, a gente pode colocar para visualizar o nosso perfil, não é isto? Aqui neste nome aqui, como eu disse, a gente vai trazer a nossa classificação. Ok. Bom. Perfeito. É, isto aí, bacana. Vamos verificar. Está aí. Então, temos o título do cartão que a gente vai pegar, classificação e perfil. Beleza. Vamos retornar. Então, está aí, pessoal. Basicamente, está aí. Deixa eu fechar um pouco aqui. Agora, a gente pode trabalhar isto aqui, bacana. Por exemplo, aqui, depois aqui da nossa... Aqui, vamos fazer o seguinte. É, uma card grupo. Pode ser, né, pessoal? Para ficar bacana. Então, card grupo. O que a gente vai fazer é o seguinte. Então, está aqui a nossa card grupo. Eu vou recortar ela aqui, ctrl-x e vou jogar tudo aqui dentro. Então, contra o V. Vou fechá-la aqui e jogar para cá. Isto aqui, eu vou dar uma indentada. Vou trazer... Opa! Aí, beleza. Bacana é esta daqui. Vou fazer assim. Puxar mais um pouco. Questão só de um pouco de organização. Vamos fazer assim. Então, aqui para cá. Isto. Perfeito. Então, a gente tem a nossa card grupo. A gente pode colocar aqui, por exemplo... É... Então, aqui, class card grupo. Vamos fazer assim. Então, eu vou pedir aqui um justify. Vamos colocar no center. Também podemos... Aqui precisa do content também. Que eu quero o content. Então, content é traço aí. Bom. Bacana. Agora, também, a gente pode modificar isto aqui. Nesta div aqui, card, eu posso colocar um tamanho nela. Eu vou colocar aqui um m-2, desta forma. E vamos colocar um shadow, desta forma aí. Que vai ficar bacana. Então, pegando estas div aqui, se eu fazer o seguinte... Deixa eu só aproximar um pouco aqui. Se eu fazer o seguinte... Dão um ctrl-c, né? E vim abaixo. Dão um ctrl-v e vim abaixo. Dá outro ctrl-v. O que vai acontecer é que a gente vai ter três aqui posicionados perfeitamente. A shadow que a gente pediu. Isto. Perfeito. Pessoal. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar este vídeo aqui, tá? Desde já, eu te peço aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha. Se eu gostei. Dúvidas? Erros? Deixe aí no comentário, pessoal. Que os nossos amigos aí, pode entrar em contato. Deixar aí a solução do seu erro, do seu problema aí, primeiro do que eu, tá bem? Então, para que cursos como este aí, continua acontecendo aqui no nosso canal. Te convido que deixe a sua inscrição aí. Divulgue o nosso canal. Vamos crescer o nosso canal para ajudar aí a manter o canal. Não é fácil manter um canal deste com conteúdo como este aí. Tem o gasto, tem o tempo, tem tudo aí gratuitamente para vocês. Não tem custo nenhum da parte de vocês. Mas da minha sim. E para que continua isto aí, é deixando aí a sua inscrição. Não te custa um centavo. Vou ficando com este vídeo aqui e retorno com o outro para a gente continuar. Tchau, tchau.